Jovem da Sofó 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 Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver E quando chego no riacho, eu vou botando a mão por baixo e arrancando o meu girassol E tocando o velho short, dando cheiro no cancote e baixo no lençol Já se foi a lua cheia, já é meia noite meia, até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Eu sou o estupim da bomba e é você que me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba, não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba e é você que me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba, não encosta esse fogo em mim Capim cego pega fogo, se o fogo pega o capim Meu amor, eu pego fogo, se você tocar em mim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Mas porque você é o fogo, eu sou o estupim Sei que será um estouro se você tocar em mim Mas meu bem, nosso namoro só é gostoso assim Porque você é o fogo, eu sou o estupim Mas porque você é o fogo, eu sou o estupim Já te dá sanfona na noite de São João Tocando aquele forrozinho pé de serra Bom demais pra dançar a carradinha desse paraíso pra cá Aonde você for Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Aonde você for, quero ir com você Não quero te perder, nem de gostar de mim Aonde você for, nem de gostar de mim Aonde você for, quero ir com você Não quero te perder, nem de gostar de mim Te ver tão triste assim Me leve na cabeça ou antes que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Você está no rádio Amor do Sertão Se lembra, coração Se lembra, coração Se lembra, coração Amor do Sertão Amor do Sertão Vou bater porta pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de proatar E tão zangado era danado pra cheirar E a alegria que jorrava a noite de ar Mas se cedeu pra um tal malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Já que está sanfona, chora sanfona E aí, dominguinhos Saudade, eterno dominguinhos Viva o forró Viva o forró Abri a porta Apareci Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Pelo que eles estão aqui Me convenci Que o bom da vida Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá do céu azul Lá onde a lei Lá onde a lei Lá onde a lei Seja o amor Seja o amor E os outros rios Do lado bom E o melhor Ou seja comum Pra qualquer um Seja quem for Quando eu passo Quando eu passo a frente a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Quando eu passo a frente a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro Que o sorriso dela Me lembro Do seu amigo olhar Sua pele E cor de jambo Me fez endoida Dive Dive Tive que me apaixonar Já que está sofrendo Forrózinho Na noite de São João É bom que vai Quem não gosta do forró De não vou nem dizer Essa é pra dançar Agarradinho Dois pra lá e dois pra cá Já que está sanfona Vai Forró de qualidade Forró de serra Na noite de São João Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer O que eu fiz pra merecer Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei Em mim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido mal plantado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Até desac .... Até desacreditei Sei que aí detaí demora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba sem Feito espumas ao vento E não é tudo de momento raiva passageira E manieta e faça feito brincadeira O amor deixa marca Que não dá pra pagar Não, não, não Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta vai tá sempre aberta, amor A porta vai dar uma festa, 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 amor Quando a saudade invade o coração da gente Pega ver o rio grande amor Não tem conversa nem cachaça aqui O amigo do pedido que se fuma e chororou Quando a saudade invade o coração da gente Pega ver o rio grande amor Não tem conversa nem cachaça aqui O amigo do pedido que se fuma e chororou Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer doer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O cara pode ser valente e chora E tem demorado de dinheiro e chora Se for pequeno e sertanejo e chora Só na lembrança do beijo e chora O cara pode ser valente e chora E tem demorado de dinheiro e chora Se for pequeno e sertanejo e chora Só na lembrança do beijo e chora O cara pode ser valente e chora Obrigado, senhor. E tem čeranejo e chora Já tem nome de mulher Que�� a gente te adiskou A todos vocês, aquele abraço Obrigadinho Vamos misturar no meu corró Já que tá se afundindo A todos vocês A todos vocês A todos vocês A todos vocês